O Divino vai trazer informação de que os moradores estão um mês, um mês sem água lá no Independência Mansões. É isso, Divino? Isso mesmo, Loares. Infelizmente, não tá chovendo aqui no Independência Mansões. A Miriamar tá até torcendo pra chover, Loares. Samuel Dias vai mostrar que tem 27 pés de fruta aqui no quintal dela. Tem tudo que você imaginar. Tem pitaia, tem pé de banana, tem limão japonês que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Tem pé de uva, tem ata, fruta do conde, aquela lá, como é que chama, que eu esqueço? Coité, tem tudo, Loares. Não veio uma gota d'água. E a dona Miriamar também não veio uma gota d'água há 30 dias, praticamente. Falou que abre a torneira, sai só um mijim. Reuni os moradores aqui, os vizinhos, porque tá todo mundo na bronca. A dona Miriamar, com o boleto aqui da Saneago na mão, e ela tá falando assim, a Saneago sabe o endereço, porque o boleto tá chegando. A água podia pegar a carona com o boleto, né? Podia, podia, né? Porque, afinal de contas, nós tá com 30 dias sem água. Agora eles mandam uns mijim de água, mas nós pagam o talão, né? Olha só, 30 dias sem água, chegou o talão de energia, aliás, desculpa, de água, de 197,10 centavos. Cadê? Como é que eu gastei essa água se eu tô 30 dias sem água? Como é que eu tenho que pagar essa água? Fora que no mês de maio, veio um talão de água pra mim de 332 reais. Reclamei pra Saneago, e a Saneago disse que eu tinha que fazer uma vistoria pra ver onde tinha vazamento. Fez a vistoria, não tinha vazamento algum. Tá aqui o papel, ó, até o Lauda aqui falando que não tinha vazamento, Oloares. Ela tá pagando, sabe pelo quê? Pelo ar. Pelo ar que tá circulando nos canos. Pois é, e além do que é o seguinte, a gente liga lá e eles falam pra nós que tá tudo normal. Só que é o seguinte, tem quadra aqui que tem água, tem quadra que não tem. Por um acaso eles estão fazendo sorteio de quadra? Nós precisamos de fazer sorteio de quadra pra gente poder ter água? Vamos abrir a torneira ao vivo pra mostrar que não tem água mesmo aqui na casa da Miriamar. Daqui a pouquinho eu vou conversar com os vizinhos também. Agora, 14 horas e 4 minutos, não tem água. Ó. Nada, nada. Ó. Tem não. Pra que que nós vamos precisar de água, né? A Saneago tá ganhando nosso dinheiro e não faz nada. E outra coisa, nós temos um posto artesiano que furou pra nós. Porque nós não tínhamos água no bairro, furaram um posto artesiano, mas eles fornecem água pra onde? Colina Azul, Cidade Livre, Independência e vai até pro Centro de Aparecida. E nós ficamos sem. Por que que lá tem água e nós não? Isso tá errado, muito errado. Aqui tem um tambor, ó, Samuel Dias vai mostrar, que de vez em quando, vocês abrem a torneira, sai o mijim, que a senhora tava falando, né? Vocês chamam de mijim. Isso. E aí, vocês colocam água aqui pra ir... Aí, olha a quantidade de água. Sabe, desde que dia que não vem nem mijim, deu de sexta-feira. Então, desde sexta-feira, nós não tem nem como colocar o mijim. Ah, e tem outra. Se a gente vir com a água aqui, tá na água da rua, né? E se a gente subir 50 centímetros do chão, não tem uma gota de água. Se você descer os 50 centímetros, tem as gotinhas d'água. Isso não tá certo não, moço. Afinal de contas, a gente paga. E não é brincadeira, nossa, a minha água não tem respeito. Eu fui lá pra reclamar do problema da água. Sabe o que o cara falou pra mim? Que eu tava desafiando o fiscal. Que eu tava desafiando o fiscal. Por isso o fiscal não podia ser avisado, porque ele ia ficar nervoso comigo. Pera lá, falta de respeito, nem tanto, camarada. Nós pagamos, eu sou brasileira. Não é por isso que eles vão ter direito de falar contra mim, não, poxa. Dona Miriamar tá indignada com razão, né? Tá pagando certinho, não tá recebendo os serviços, tá errado. Os vizinhos reunidos aqui também, qual que é o seu nome, amigo? João. João Rodrigo dos Santos. Ô, João, quando vocês ligam na Seneágua, qual que é a resposta? Realmente, que nem o amigo que tá falando na vizinha minha, meu talão de água chega a 460 reais de água. Aí, o que acontece? A gente corre atrás pela Seneágua. Realmente, eu sou um responsável aqui pelo vazamento pela Seneágua. Realmente, a gente liga pra eles, eles não me atendem mais, pra resolver o nosso problema aqui no setor de independência e emoções, né? Manda o WhatsApp. Manda o WhatsApp, liga direto, não tá me atendendo mais, né? Então, eu quero pra eles, por que que a gente tá matando os pessoal de independência e emoções de sede? Que nós, a comunidade aqui, tá passando sede. Não tem água nem pra beber, a gente tá passando até sede e fome. Por quê? Porque não tem água. Porque se a gente não faz uma comida sem água, né? Tem que ter água. Então, eu peço a Seneágua, pela responsabilidade que vocês têm, vamos reunir a força, a união aqui no setor de independência e emoções para a comunidade. A comunidade precisa, tem criança passando mal, falta de água, né? Mas falta de respeito pela Seneágua. Porque esse aí, realmente, nós pagamos. Vigia, se nós ficamos um talão sem pagar, se eles não costaram água nossa. Nós ficamos sem beber, porque eles costaram água. Então, nós também temos que ter a responsabilidade, olhar pelo povo do setor de independência e emoções. Eu tenho 30 dias que a água subiu no meu prédio aqui, a caixa tá engenhada, eles vão pagar essa caixa pra mim? Não vai. Vai sair de meu bolso, mas eu compro a outra. Então, eles têm que ter responsabilidade, trabalhar pela área de independência e emoções. E toda a região de Aparecida e Grande, que tá faltando um monte de água aqui. Seneágua, cadê vocês? Se nós pagamos, o direito seu é vir colocar água pra nós. Que nós pagamos essa água pra vocês, entendeu? Vamos falar. Vamos falar com a Neide também, que a Neide tá com a língua coçando ali pra falar. Pode falar, Neide. Boa tarde. A gente fica indignado, né? Porque a gente paga direitinho, né? E a gente tá pagando o quê? Só ar. Porque quantos dias que a gente tá sem água, né? E como é que faz pra tomar banho com um calorão desse? Ah, meu amigo, tá difícil. A gente pega os mijinhos que vêm, né? Pega uma vasilhinha, molha ali, passa um sabonetinho ali e joga. Tá tomando banho igual europeu. Só lavando ali, aqui e ali, nas partes mais importantes. E se demorar mais um pouquinho, nós vamos passar só um pano molhado. Porque tá difícil. Tá muito difícil. Aqui os vizinhos, tá... Muitos não vêm porque tá trabalhando, né? Mas o trem tá feio. Tá feio. Você, amigo? Ó, eu quero deixar bem claro que essa água do Independência Mações, essas caixas d'água, esses postos d'água que foi furado aqui, foi exclusivo pro setor Independência Mações. Não foi pra nenhum setor em volta aqui, não. Foi exclusivo pra aqui. Porque aqui não dá citerna, porque aqui é só pedra. Não fura citerna aqui. Então essa água, na época, foi feita pra aqui. E eles diziam, o Sano é Água, hoje, diziam essa água pro setor onde tem gente de classes melhores do que nós, porque nós aqui somos fracos. Então nós somos abandonados aí. Com o deserto, o dia que der água pra vim, vem. E o dia que não vem, fica sem. É que é sem. Vou pedir o Samuel Dias pra filmar o balde aqui enquanto eu leio a nota da Saneágua, Luares. Entramos em contato com a Saneágua pra saber do problema de abastecimento aqui no Independência Mansões. Vamos ler aqui pros moradores, pra todo mundo, ó. A Saneágua informa que o abastecimento no setor Independência Mansões em Aparecida de Goiânia acontece parcialmente. Nesta manhã, foram executadas ações para reforçar o atendimento no setor. E a previsão é que o fornecimento de água seja normalizado no final da tarde de hoje. Essa é a resposta da Saneágua. A promessa de que vai chegar água até o final da tarde de hoje. Se chegar, vocês avisam a gente, que a gente vai ter o prazer de comunicar que chegou. E se não chegar, avisa também, que a gente vai ter o dever de vir aqui novamente pra mostrar. Porque vocês merecem respeito. Estão pagando, precisam ter o serviço também. Não é só isso, não. É, né? Não é só isso, não. A Saneágua, toda vez que a gente fala com eles, eles falam que tá normalizando. Que tá normalizando e que tá sendo parcial. Eu só quero saber por que que algumas quadras têm e outras não têm. Eu só quero saber. E além do que é o seguinte, tá vendo esse balde de água? É o quanto de água que nós podemos tomar banho. Porque se nós usar mais do que isso, nós não temos água nem pra comer. Agora é o seguinte, eu quero só perguntar. Ou, o diretor da Saneágua fica sem água em casa? Por um acaso? Tá aí, Olores. A indignação dos moradores. Vamos continuar acompanhando a situação e atualizando. É a pergunta da moradora aqui, né? Com a resposta do diretor da Saneágua, né? Ô, Divino, e é um problema sério, porque assim, a água não chega com pressão. A água chega... Ou não chega em lugar nenhum. Ou seja, os moradores enfrentam o problema sério. Ou seja, os moradores enfrentam o problema sério. E aí